Música Não, não, você tem 16 anos de idade, você estava aqui os últimos 5 anos? Sim. Você pode dar entrada agora e que você vai ter, quando você renova a próxima vez, você vai ter que trazer seu High School Diploma. Então, não precisa estar estudando para poder entrar nessa lei regulada? Não, você pode dizer que você terminou o High School e não está estudando mais, ou você está estudando, mas tem que terminar o High School ou o GED. Não precisa continuar estudando? Não, não precisa continuar para essa lei, para esse regulamento. Mas se o DREAM Act vai ser aprovado, o verdadeiro, você tem que ir 2 anos na universidade e 2 anos no military. Eu recomendo para todo mundo continuar estudando, se pode. Estudar é uma coisa muito importante. Se é caro e você não pode pagar o dinheiro para a universidade, eu recomendo que você pegue menos cursos, pegue 2 cursos. Ou você, ou o doutor. Estudar é uma coisa muito interessante. Estudar é uma coisa muito importante. Então, volta pra você. Não e eu. Então, eu ou o doutor, posso falar é uma coisa bastante grande. Eu me assisti como se eu falo de um Auto aburlabo, eu vou ficar fazendo isso aí, porque eu faço. é uma coisa certa na shopping like. Eu vou manchmal pensando nisso. Eu vou hazardous.